Aí galera, vamos fazer mais um aqui ó Tambaguá, molecada aqui dando show galera ó Varinha de 1,80m aí ó Batendo as patingas curtinho aqui galera Molecado de Santa Bárbara do Oeste Equipe de pesca Tambaguá galera ó Ó o tamanho das patingas aí da soltura de ontem aí ó Psicultura Luiz Mariano Um espetáculo galera Eu não consigo sair desse canto aqui que a molecada tá morrendo Mas por ali também eu vou dar um giro É já que nós voltamos Estralando É isso aí Aí galera Ó aí Equipe Tambaguá galera De Santa Bárbara do Oeste Santa Bárbara do Oeste Representando aí Ontem teve o bidiga aqui de Santa Bárbara do Oeste também Macetona patinga E hoje mais galerinha de Santa Bárbara aqui Dando show aí Domingão Pesqueiro do Marco Tamo junto forte abraço Aí não para rapaziada ó O nome é inconfundível galera Alexandre ó Vamos curtir o barulhinho aí Espetacular rapaziada Domingão Pesqueiro do Marco Ó lá Equipe Tambaguá de novo Pegando o outro ali ó Esse menino aí da Equipe Tambaguá aí De Santa Bárbara Espetacular Esse molecada aí galera hein Aqui só monstro no pacu hoje Domingão Pesqueiro do Marco aí Fazendo alegria da rapaziada aí ó Tá no ar O nome é Alexandre né Sem chance para patinga aí Vai para Limeira 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 galera Olha a patingona aí ó Soltura do Luiz Mariano Onde? Na lesbe hein Peixe de alto padrão Peixe que come legal aí Fica a dica aí O dia de soltura do Luiz Mariano aí Bora pesqueiro do Marco Que é garantido a sua pesca Forte abraço Galera vamos conseguir Luiz Dia Americana ali do outro lado ó Luiz Dia tá tirando uma bela patinga lá Fatality nela Luiz Dia Americana também tá ali O posto de onde eu tô Tirando uma bela patinga aí Luiz Dia Americana Limeira né? Americana Americana Luiz Dia Americana Desculpa Tamo ao vivo galera De vez em quando As engasgadas aí Mas faz parte Luiz Dia Americana aí Tirando uma bela patinga Do outro lado aí Forte abraço Aí rapaziada Não para Uma máquina letal Pra cima da patinga Esse Alexandre galera E a molecada Tambaguá tá ali ó Também não para galera ó É uma atrás da outra Aí tirando muita patinga Essa molecada aí Equipe de pesca Tambaguá Dando show No peceiro do Marco E o Alexandre É uma máquina Mordífera aí ó Pra cima da patinga aí Do Luiz Mariano aí ó Peixe de alta Qualidade aí ó Come com força aí E galera Não tô saindo daqui Mas o parceirão Moro Aqui num dia de lazer aí ó Tá dando um rolezinho No pesqueiro do Marco O parceirão Moro aí ó De Santa Bárbara do Oeste De Sniper no Pacu também aí Bom dia Moro Seja bem vindo aí Momento de lazer do Moro aí No pesqueiro do Marco É uma molecada aqui ó Fazendo estrago na patinga aí É isso aí pesqueiro do Marco Esse é nosso subjetivo galera É isso aí ó Peixe pros Passaguá aí Tamo junto Forte abraço Ah vamos de novo né galera Inserei o vídeo Vamos continuar Não consegue pescar com duas varas não Alexandre galera Espetacular esse moleque ó É isso aí rapaziada Peço ao senhor que todos saiam Satisfeitos do pesqueiro do Marco A tarde com seu peixe Pra levar pra sua residência aí ó Seja tilapero Seja pacuzeiro Carpeiro Tamo aí Pra bem servi-los Da melhor maneira possível galera Pacu tenho certeza Que tá macetando aí hoje Domingão pesqueiro do Marco Dá tempo A no silapero não fui ainda Mas daqui a pouco vou lá dar um salve Nessa galera aí É Porque Alexandre não deixa sair daqui galera Alexandre dando espetáculo aí Domingão pesqueiro do Marco aí ó Olha o tamanho das patinhas aí ó Alexandre vai cravar o troféu no peito aí Mostrar a patinha aí Olha o espetáculo galera ó Alexandre É isso aí Tamo junto É rapaziada Vamos continuando aí Devair de novo galera ó Um espetáculo Bolacha tá aqui num dia de lazer No pesqueiro do Marco Fica vendo o que o velho faz Olha Tira na bruta galera ó Patingona aí ó Molecada do Minardi É um indivíduo Que essa galera Ó como é que tá o pesqueiro do Marco Vamos dar um giro aí Se eu consigo dar um zoom nesse celular aqui Aí rapaziada Domingão pesqueiro do Marco Lotadaço aí ó Molecada Tá se divertindo Caspatinga Uma soltura de ontem Quatrocentos quilos Na piscicultura Luiz Mariano aí E a molecada Com certeza Tão moendo aí Forte abraço Tamo junto E aí E aí E aí E aí